E aí Galera do YouTube, beleza, beleza Sei lá que tá dando um pouco de Lego Mas é assim mesmo Fiz um vídeo recentemente E Denunciaram Eu tirei o vídeo porque Tinha muito comentário ruim aí Denunciaram o vídeo também Eu tive que tirar o vídeo Porque senão eu podia perder o meu canal Eu tive que tirar o vídeo Eu não quero perder o canal Pois é galera Só passando aqui Tirei o vídeo aí Porque os pessoal estavam mandando eu tirar Porque senão eu ia perder o meu canal E o vídeo que eu fiz era só uma brincadeira aí Viu galera O vídeo que eu fiz não era nada sério Era só uma brincadeira mesmo Aí Tive que tirar o vídeo porque Poderia perder meu canal Aí eu tive que tirar Também denunciaram Também o vídeo Aí eu tive que tirar o mais rápido possível o vídeo Aí eu tirei o vídeo E agora eu tô postando isso aqui Só pra Só pra avisar mesmo Que Que eu tirei o vídeo Porque denunciaram né Os caras fodam né Fazer o que né Mas eu vou fazer mais vídeo depois De jogo E vou tá postando aqui Só isso mesmo Valeu galera E aí